Olá, pessoal! A aula de hoje, nós vamos estar fazendo esse maravilhoso peitoral aqui, ó. Super luxuoso, rico em detalhes, maravilhoso. Então, a gente vai estar fazendo essa aula aqui, essa peça aqui hoje, tá bom? Bora lá fazer essa peça, então? Bora fazer o nosso Smokestar Fashion. Bora fazer ele, então. Vamos lá? É passinho de fazer. Vamos aos materiais que a gente vai precisar. Vamos precisar de tecido. Tô usando cetim, tá? Dois velcos e a meia argola, tá bom? Caso você queira deixar ele mais reforçado, usa a mesma técnica que eu falei nas outras aulas. A fita, né? Essa fita aqui tem azul, tem preta e esse fecho, tá? Para cachorro maior, eles usam o fecho maior, o fecho mais forte, tá bom? O tecido que a gente tá usando aqui é cetim, tá? A gente vai usar um pedacinho de paetê. Então, esse molde aqui da gravata você vai cortar três vezes, tá? Uma vez no tule, com o bordado, duas vezes no cetim. Esse da gola, quatro vezes, duas vezes no PT e duas vezes no cetim. Esse é o filete, né? Tanto o filete para a gravata, quanto o filete que a gente vai colocar na nossa meia argola, duas vezes, tá? Esse aqui, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, esse aqui você vai cortar uma vez dobrado, e esse aqui você vai cortar uma vez dobrado, que é o nosso fogo, você pode estar usando o tecido para fogo, tá bom? Então, bora lá, a gente vai começar com as peças pequenas, como sempre, né? Aqui é a nossa gravata, a gente vai começar com as peças pequenas. Bora lá. Aqui é o nosso... A nossa gola. E vamos... Passar uma costura aqui por tudo. Deixar só aqui, sem costurar, tá? E aí Vamos lá. Mesma coisa com o outro, tá? Vamos lá. Vamos virar a nossa peça. 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 Vamos virar. Vamos virar a nossa peça. 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 Vamos virar a nossa peça aqui. Vamos virar a nossa peça. 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 Vamos virar a nossa peça aqui dentro. Vamos virar a nossa peça. 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 a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Depois, ó, essa parte aqui também dá, tá? Então, você vai afinitar pra você pegar, tá? Então, ó, 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 ó. Então, assim, feito isso, a gente vai tirar a outra gola e ligar aqui, tá? 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 E agora aqui. Ficou assim. Vamos fazer um três pontos aqui. E aqui também. Ficou assim. Vamos pegar o nosso forro. E vamos pregar o nosso forro aqui. E aqui também. E aqui também. Colocando as golas tudo pra dentro aqui. E vamos pregar, deixar aqui pra gente virar. Cuidado pra não pegar a gola junto. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Aqui também tem que tomar bastante cuidado pra não pegar a gola junto. E aqui também. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, vamos pré-espontar a nossa peça toda. E aproveitar e fechar esse buraco que ficou, tá? Vamos lá. 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 Agora Agora Vamos lá. 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 Vamos lá.